Galera, hoje eu estou de cinegrafista, hoje tem um amigo nosso aqui, o Fabiano na captura aqui dos feixes, tem um feixe coala aqui, e ele está tentando tirar o de cima para tirar o feixe, vamos lá. Olha aí, já quase livrou tudo ele, essa garra desliza, tem que tirar o outro, um pouquinho mais para trás, se você conseguir se jogar, fica mais fácil, está forte parece, não vai pegar, vai levar, joga bem na traseira dele, bom sei lá, faz na tua, vai, Fabiano na captura, vai pegar no coelho, desse jeito aí acho que ela pega no coelho, falou, não falei? O duro que é a posição que está aí, agarra aquela uma que está sem a borrachinha que vai pegar do lado do vidro aí, está vendo? Para descer, opa, está mexendo, está mexendo, pô, é mais da hora ficar vendo os outros jogadores. O coelho está segurando, eu acho, não desceu, ai meu Deus, está na trave, hein? Aí, olha, ixi, joga bem na bundinha dele, você conseguir só deslocar um pouquinho para ele cair, vi? Não, no coelho eu falo, jogar para trás, não jogar para pegar, ixi, ai meu Deus, vai pegar no coelho assim, cuidado. É agora, hein? Nossa! Aí galera, voltamos aqui. Se você conseguir descer uma garra aqui, por trás da bunda dele, mas não tem jeito eu acho, viu? Apesar que essa sem borrachinha para o lado de lá, ela até ajuda, viu? Porque ela desliza, ela não para. Aí, mexeu mais. Adrenalina total! Caramba! Então, o duro que é essa daí sem borrachinha, ela não puxa para cima ele, né? Vai lá. Olha, ele está soltinho, cara. Caramba! Agora vem. Ai, ai, ai! Coala sendo coala, ele é gordinho, cara. Olha, olha, olha. Galera, olha como está ele. Aí! Caiu, bichão. Mostra aqui, Bi. Aí, ó. Valeu a captura. Valeu.